Morava na fazenda Mudei pra cidade, caí na zubeira É uma gata cada noite da semana inteira No meu carro do nado rola uma sonzeira E surfei me atrás da frente pra não dar bandeira Minha caixa postal está sempre cheia O celular não para nunca de tocar Se eu não ficar esperto pode até pintar Mulher pedindo teste de DNA Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Que dureza É amigão, que tempão difícil hein Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Morava na fazenda, morava na fazenda Mudei pra cidade, caí na zubeira É uma gata cada noite da semana inteira No meu carro do nado rola uma sonzeira E surfei me atrás da frente pra não dar bandeira Minha caixa postal está sempre cheia O celular não para nunca de tocar Se eu não ficar esperto pode até pintar Mulher pedindo teste de DNA Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca Morava na fazenda, era só dois de vaca Não pegava nem gripe, eu vivia andando murro em ponta de vaca